A barragem da Vale se enroupeu no dia 25 de um em Brumadinho, Minas Gerais. A lama destruiu refeitórios, prédios, pousadas, casas e vegetações que havia por perto. Já foram registradas 165 mortes pelo roubamento da barragem de Minas. Segundo o órgão, 160 corpos foram identificados e 155 pessoas seguem desaparecidas. No dia 6 de fevereiro de 2019, o Rio de Janeiro foi atingido por uma forte temporal na noite de quarta-feira. Foram registrados 7 mortes, além do alagamento, desabamento e apagões na capital fluminense. Na sexta-feira, dia 8, o luto e a dor tomaram conta do Brasil. Duas semanas depois do estouro da barragem de Brumadinho, dois dias depois da enchente que matou 7 pessoas em Rio de Janeiro, uma nova tragédia feita pelas omissões e erros foram 10 adolescentes mortos na incêndia que destruiu no centenamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. 11 de fevereiro de 2019, o helicóptero cai na Anguera, bate em caminhão e ao menos duas pessoas morrem. Uma das vítimas era o grande, imenso jornalista Ricardo Poixá da Band. É muito triste saber que 2019 começou com grandes tragédias. Começou de forma diferente. É barragem que se rompe, é clube que pega fogo, é temporal que acaba com cidades, com bairros. E é jornalista, fazendo o seu melhor, fazendo o seu trabalho, que se parte. Eu não diria que 2019 começou de forma errada. Eu apenas diria que apenas está continuando o que 2018 era. Nunca ninguém pode afirmar que de um dia para o outro as coisas podem melhorar. E também não é de um mês para o outro que as coisas podem melhorar. No CT, quem cuida dos departamentos onde os adolescentes estavam. Adolescentes que tinham sua vida no futebol, que desde criança tinham sonho, mas foram rompidos. Enchentes, pessoas que jogam seus lixos na rua. Depois vem a chuva e a água não tem onde passar e acaba impedindo a água que a água passe. Helicóptero que cai. E uma coisa que eu quero dizer para vocês. A gente não sabe o que vem daqui a pouco. Quais são as coisas que vai acontecer daqui a pouco. Você não sabe que a pessoa que está do seu lado vai estar aqui daqui a pouco. Eu vou te dar uma dica. Vá até ela agora e abraça ela. Se você tem algo a fazer, faça. Se você tem que pedir desculpa por algo, peça. Se você tem que resolver alguma coisa, resolva. Porque depois é muito tarde. Quatro tragédias que começaram esse ano que muitas pessoas ficam abaladas, muitas pessoas ficam sem chão e o medo acaba aumentando. Uma dica. Se você ama alguém, passe o maior tempo com ela. Esquece. Não procura dinheiro. Não procure prazer em objetos. Não procure prazer em viagem. Procure prazer nas pessoas que estão do seu lado. E acredite. As coisas podem mudar como as coisas vão mudar. Não culpe você por algo que você não fez. Mas culpe você por não ajudar as pessoas que precisam. Preste atenção na pessoa que você tem sido ultimamente. Uma pessoa útil ou não. Uma pessoa de interesse ou não. Uma pessoa que ajude ou não. Se avalie. Vê o que pode ser feito e faça o mais rápido possível. Deixe o orgulho de lado. Deixa as coisas que te enchem. Coisas materiais. De lado. Porque isso vai acabar. As famílias estão sentindo dor. Mas nós também sentimos por elas. Faça o seu. Se você acredita em religião. Ore. Se você não acredita em religião. Uma palavra de amor e consolação é bom. Não estou aqui pra discutir religião. Estou aqui pra dizer que você pode ajudar o seu próximo. Se está precisando de uma ajuda. Ajuda. Abraça. Ame. Mas não deixe o seu orgulho tomar conta do momento. E não deixe com que você se torne uma pessoa desagradável no momento. Espero que você possa se avaliar. E ver o que pode ser diferente em você. E o que você pode mudar. Tenho certeza que você precisa mudar alguma coisa. Esse foi um vídeo um pouco diferente. Um vídeo que eu precisei fazer. Perguntei no meu story. Se você não tem eu no Instagram. Está passando aqui embaixo. No meu Instagram. E lá eu fiz perguntas se eu deveria te comentar sobre isso ou não. algumas pessoas votaram não. Muitas votaram sim. E eu precisei fazer isso. Porque eu percebi que o mundo está cada vez pior. E através de alguém que começa que o mundo pode melhorar. Então deixa o seu like. Compartilha. Compartilha com os amigos. Se você quiser uma conversa pode me chamar no direct no Instagram. Não tem problema. Eu vou responder o tempo que eu vou responder. Mas eu nunca vou deixar ninguém que precisa de uma ajuda de lado. Beleza? Beijos.